Olá pessoal, bom dia! No vídeo de hoje, não sei que hora você tá vendo, se é bom dia, boa noite ou boa tarde, mas no vídeo de hoje, atendendo a pedidos, eu vou mostrar pra vocês como que eu compro as minhas hadas. Bem fácil, esse vídeo aqui é pra iniciante, eu sou iniciante, eu tô começando a comprar e a guardar, tá pessoal? Só guardar. E hoje eu vou comprar R$100,00. R$100,00 foi o que sobrou aqui das minhas economias. Vou comprar R$100,00, R$100,00. Então vamos lá pessoal, eu tô partindo do princípio que você já tem a continha na Binance. Se você não tem conta na corretora Binance, link tá aqui na descrição, faça seu cadastro bonitinho, e aí você vai chegar nessa tela que tá aqui agora. E aí você já pode fazer, seguir os passos que eu vou seguir. Lembrando que são três passos, tá pessoal? Primeiro, você vai na Binance, vai fazer a ordem de depósito. Segundo, você vai no seu banco e faz o Pix para a Binance, com os dados que a Binance vai lhe mandar. E por último, quando o saldo cair na Binance, a gente vai comprar as nossas Adas Cardano. Ada Cardano. Então vamos lá pessoal, vamos lá, siga esse passo. Vídeo para iniciante, vamos lá, vamos lá. E aqui no canal já tem vídeo ensinando qual carteira usar para guardar as suas Adas. Então vamos lá. Já tô aqui ó pessoal, já tô logado, tá? Já tô logado, você também já vai tá logado bonitinho, link na descrição para fazer seu cadastro na Binance. Onde que eu vou agora aqui ó, cheguei nessa tela. Onde que eu vou? Você vai ter que vir na parte de depósito. Aqui em carteira visão geral. Carteira visão geral. Aqui pessoal, chegando nessa telinha aqui ó. Você vai vir aqui ó, depositar. Aqui ele pergunta como que você quer fazer o depósito. Tá? Como que você vai querer fazer? Eu quero fazer por depósito, por reais. Então eu clico aqui em Fiat. Aqui nessa telinha, nessa telinha. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Aqui nessa tela você vai informar o valor. O valor que você quer colocar. Tá? Vou colocar 718 reais. Digito aqui ó, 718 reais. Prontinho, prontinho. Vou descer aqui. Aqui pessoal, tem que tá o seu CPF. Tem que tá seu número de telefone. Tudo bonitinho. Por favor pessoal, faça transferência, faça Pix. Do mesmo titular do CPF para o mesmo titular da conta que você cadastrou na Binance. Pra não ter problema de dar errado, tá? Então vamos lá. Já coloquei aqui, já tá aqui meus dados. Vou descer aqui ó, e vou continuar. Continuar. Pronto pessoal. Tá vendo aqui ó, apareceu aqui. Por favor, deposite o valor de sua ordem com o valor seguinte que você digitou aqui. Se você colocou 800, você vai lá e faz um Pix de 800, tá certo? Se você colocou 718, você faz um Pix de 718, que é o que eu vou fazer. Vou confirmar agora. E agora pessoal, vai aparecer aqui ó, os dados pra eu fazer o Pix, tá bom? Tá aqui os dados. Pra eu fazer o Pix. Então agora pessoal, vamos lá para o meu celular pra vocês verem eu fazendo o Pix. Então pessoal, agora já estou aqui no meu celular. Vou fazer o Pix pelo meu mercado pago. Vou clicar aqui, mercado pago. Vou logar no meu mercado pago. Olha só pessoal, eu tenho já o saldo de 718, que é o que eu fiz a ordem de pagamento lá na Binance. Vou clicar aqui ó, em transferir dinheiro, que fica a segunda orelhinha aqui em cima. Vou clicar aqui em Pix. Vou colocar aqui CNPJ. E vou colocar o CNPJ que a gente copiou lá no site da Binance. Agora vou clicar em continuar. Aqui já aparece os dados da Binance, né? Que é forteiras, intermediações de negócio. Continuo. Vou colocar o valor 700, 718, que é o valor lá. E vou colocar aqui Binance, que é pra eu ter o controle. Binance. Pra eu ter o controle nos meus históricos aqui do mercado pago. E vou continuar. Aqui ele já me passa um resumo. Pego pra confirmação. E vou clicar em transferir. Faço o meu log aqui. Prontinho. Já foi feito aqui o Pix para a corretora Binance. Agora vamos aguardar cair lá na Binance esse Pix para a gente estar fazendo a compra das nossas hadas. E aí galera, acabou de cair o nosso depósito de 718 reais. Foi confirmado. Recebi a notificação da Binance. Agora pessoal, eu vou aqui em visão geral para a gente confirmar quanto que caiu, quanto foi descontado nessa brincadeira. Olha aí pessoal, olha aí, confirmados. E agora a gente vai comprar a hada. Eu falei no início do vídeo que eu ia comprar 100 reais, né? É exemplo, né? Porque muita gente não tem muito dinheiro. Sobrou só 100, 200. O que sobrar? Compra e guarde. Compra e guarde hada. Então vamos lá pessoal. Chegou aqui, já confirmou que caiu sua grana aqui. Nessa mesma tela aqui, carteira. Aí você vem aqui, Fiat e Sport. Vamos aguardar. Você, olha aqui, 710,28. Isso aqui é conforme o Bitcoin vai subindo, descendo, ele vai aumentando aqui. Mas aqui já está aqui, 718. 8,15. Está perguntando se eu quero sacar, depositar. Está aqui meu saldo. Meu saldo é esse. Aí ó pessoal, aqui embaixo são as moedas. Aqui mais embaixo são as moedas. Se você tem alguma dúvida, eu estou sendo muito rápido. Fale aqui nas mensagens como que você quer que seja o vídeo. Se mais devagar, se mais lento, isso, aquilo, aquilo outro. Qual sua dúvida? Comenta aqui, dá seu like, tá? Vamos lá procurar Ada. Olha aqui Ada. Está aqui a Ada. Agora se você não quer procurar na lista, você só vem aqui, Ada. Aí apareceu aqui, ó. Está aqui ela. Como que a gente vai comprar agora? É simples, presta atenção. Você vai vir aqui nessas opções todas aqui, ó. Compra. Não vai clicar em compra. Depositar. Saque. Vem aqui em trade. Clica em trade. E aí você vai escolher Ada, BRL. Por que Ada, BRL? Porque você depositou BRL. Se você tivesse depositado o USD, que é o dólar, você ia escolher Ada barra BSD. Mas como a gente tem reais, a gente vai comprar Ada com reais. Então é esse aqui. Vamos clicar aqui. Aí chegando nessa tela aqui, a gente já vê aqui, ó, o valor da Ada e Ada. Você sempre se atenta aqui, ó. Vê se está aqui, ó. Ada, BRL. Aí você desce até aqui, ó. Chegando aqui, ó, pessoal. Você vai marcar aqui, ó, Market Order. Preço de mercado, né? E aí, aqui, pessoal, você vai escolher o tanto que você quer comprar. Aqui, ó, tá aqui, ó. Se você colocar até o final, vai dar todo o dinheiro que você depositou. Mas se você... Ah, não. Eu quero comprar só cem reais. Você marca aqui e clica em comprar, tá? No caso aqui, eu vou comprar... 500 pila. Vou comprar quinhentos reais. Coloca aqui quinhentos reais. Aí você digita aqui, ó. Quinhentos. O que sobrar, você compra outras moedas, entendeu? Eu quero comprar outras moedas. Então, vou comprar quinhentos reais de Ada. No início do vídeo, eu falei cem. Mas aí você escolhe. Aqui é a hora e agora de quanto você quer comprar. Se você depositou cem, vai aparecer total cem. Você vai arrastar essa perninha aqui. No final, vai dar cem. Como eu depositei setecentos e dezoito, arrastei a perninha, deu setecentos e dezoito. Já até valorizou aí, ó. Tem 90, 99, não sei o que, não sei o que. Então, tá aí. Vou colocar aqui 500, que é o que eu quero comprar de Ada. E vou clicar aqui em comprar. O pessoal clicou aqui e já comprou. Então, olha só. Olha só. Olha só. Já comprei Ada. Já tenho Ada. Vamos confirmar se caiu mesmo. Se a gente comprou a Ada mesmo. Aí você sai daqui e vem aqui, ó. E clica aqui em Fiat em Spot. Aí aqui, pessoal, nessa telinha aqui, ó. Você vai descer. Você vai descer. Você já vai ver aqui, ó. Que o seu saldo de reais baixou para 218. Que é 500 menos 218. 718. E aqui, ó. Já aparece, pessoal, ó. Quanto você tem de Ada. Aqui diz que é 494. É as taxas e alguns descontos aí. Ou desvalorizou na hora que você comprou para agora. E fica nisso, tá? Então, pessoal, tá aqui como que eu compro minhas Adas, tá? Se você quer saber como, qual carteira eu utilizo para guardar as minhas Adas. Tem vídeo aqui no canal mostrando, tá? Dá uma olhada nos vídeos aí. Tem vídeo como comprar Ergo. Como adicionar dinheiro na Binance. Então, pessoal, esse é o vídeo, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar. Eu estou iniciando. Você que tiver também, tira sua dúvida. Vamos bater um papo. Então, galera, valeu. Espero ter ajudado você a tirar da sua dúvida. Um forte abraço. E até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.